Fala galera, aqui quem fala é o Matheus e bom galera, vamos começar. Bem-vindo ao oitavo episódio de Spider-Man Total Mario. Hoje a gente vai fazer essa fase aqui, o laboratório do Doutor Octopus. Vídeo passado a gente fez a estação da morte, que a gente lutou contra o velo, aí dessa vez a gente derrotou ele e bora lá. Vídeo passado a gente viu o Octopus entrando num túnel, indo para o laboratório dele. Caraca! Ai, essa foi a melhor que eu tinha sido do jogo até agora pra mim. Bora lá! Vai em casa! Pula! Você veio mole! Bora! Já tem luta, velho! Desvia! Esses robôs são muito chatos, cara. Vou acabar com esse carinha... Caraca, eu sempre encosto ali, mano. Não é possível. Eu descobri que quando essa setinha que tem em cima da cabeça dele, quando vai ficando mais... Quando vai ficando mais vermelha, a gente está derrotando ele. Eu estou destruindo esse bagulho, não sei o que serve esse negócio. Provavelmente é alguma coisa que eu estou destruindo. É... Dá pra destruir. Bora! Vai lá! Pula aqui! Caraca! Quase que eu peco! Corre! Aí! Pronto, diria! Esse bagulho é só chato! Salve a senhora aqui! E eu marcho aqui, ó! Ah, mentira! Como que eu peco isso aqui? Será que eu vou voltar? Ah! Não! Ih! Esses aqui são os mais chatos! Essa roxa, então... Meu Deus! Bora lá! Desvia! Desvia! Tá vendo? Como vai ficando mais vermelhinha? Começa verde, aí vai ficando vermelhinha, ó! Aí, viu? Já derrotei! Deixa eu ver se tem alguma... arte, né? Não! Foi quase! Eu deixei em paz, cara! Aí, mano! Caraca! Consegui de primeira! Caraca! Ali não dá pra passar, mano! Ui! Quase! Eu deixei em paz, cara! Essa bolinha é muito desistente! Sai, mano! Sai, mano! Você começou a alagar tudo, ó! Eu falei, ó! Eu... 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 Aqui tem alguma coisa? Uau! Bora! Ih! Bate aqui, ó! Deixa eu salvar essa... Senhora aqui! Bora! Ah! Mentira! É igual o outro! Eu peguei o caminho errado de novo! Eu sempre pego o caminho errado! Não! Dá pra voltar? Não! Não dá pra voltar! Pula! Vamos ver se vocês levaram ali, eu acho! Ai! Ai! Eles soltam muito rápido, esses foguetes! Desvia! Desvia! Calma com isso aqui! Coisa chata! Ah, mano! Eles soltam muito rápido, os foguetes! Ai, galera! Eu tô com 12 mil desse bagulho, porque eu tava farmando off! Eu tava jogando todas as fases que eu joguei! E todas as chaves artes que eu deixei pra trás! Deixa eu ver se tem alguma melhoria pra fazer! Acho que eu já tô todo nível máximo! Tá louco isso aqui! Pô! O Hulk level 4! Nível 4 já é level máximo! Não entendi! Por que que... Para de... Para ali na... Na perna! Pode falar! Não entendi, mas... Não entendi! Ai, caramba! Sai, bagulho! Isso, consegui! Vai embora! Caraca, eu juro que eu pensei que eu tinha caído Não, é o de trás que eu quero isso Bora Aê Aê, destruí Aê Aê, boa Aê, isso é só o laboratório Agora dá pro pessoal do Pô Pô Ai, caramba Caraca, aqui fica rádio Aê, boa Calma aí, o que é isso aqui Sei lá Aê, boa Não, não, não Aê Boa Se eu aqui, acho Ah, tá, celular de trás Caraca, tem que esse, eu ou aquele Ah, vou nesse aqui Toma Finalmente, não me explodi com aquilo Toma Ih, olha que tá fechado Acho que tem uma arte ali Será que dá pra pegar? Boa Sai do que aquele caminho Aposto que é, cara Tô pegando os caminhos errados Tudo Sai, miserável Essas bolinhas muito chatas, velho Toma Ah, 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 ah Adivinha? Ai, não Vocês aqui vão Bora Eu acho que tá acabando Sério É, tá quase acabando A gente tá no episódio 8 O jogo deve ter o quê? 10 fases, hein 14 Que já foram quase todos os de hoje, né Esse aqui é o Dr. Kittoks Já foi o Hero, o Aguaria Areia O Electro Aí acabou o Velo Vocês vão criar o escolhido Alcança o nível máximo Esses são as 3 habilidades Só isso Fantástico Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Valeu 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 Obrigado.